Pode ser o seu cabelo, ou o jeito que você anda Pode ser o seu apego, pelos bobos de miranda Pode ser o sol da tarde, e essas coisas que ele traz Dada sua intensidade ou a calma pro meu mundo Um dia eu vou ficar bem, só pra te querer mais Onde quer que eu ande bem, domingo é pra te dar paz Pode ser o seu tamanho, ou o jeito que você é No momento em que eu te ganho, outro barco que te leva Pode ser o que você quer, ou o que eu tenho pra te dar Uma vida inteira pra viver, ou só segundo pra lembrar Um dia eu vou ficar bem, só pra te querer mais Onde quer que eu ande mais Um dia eu vou ficar bem, só pra te querer mais Onde quer que eu ande bem, domingo é pra te dar paz Um dia eu vou ficar bem, só pra te querer mais